Música Nós tivemos uma experiência maravilhosa nessa gestão do nosso presidente Caio Nárcio de 2011 pra cá E posso dizer isso numa situação até privilegiada, pois o nosso município, Posto de Caldas, está nada mais nada menos do que 450 quilômetros da capital E a gente ali dentro do partido sempre sentimos até anos atrás uma distância muito grande, até uma falta de comunicação para com o diretório estadual em Minas Gerais Mas na atual gestão, valorizando o contato por meio das redes sociais, o projeto do Minas Eu Vou, no qual a juventude do PSDB de Minas andou todo o estado Nos visitando em eventos como o PSDB Vivo, como o curso de formação política, entregando os kits da juventude Foi uma ferramenta muito propícia e exitosa que essa gestão do nosso presidente Caio teve De aproximar e hoje nós do interior, mesmo cidades mais distantes, que estamos no extremo de Minas Gerais Como nós que estamos lá a 12 quilômetros da divisa com o estado de São Paulo e a 450 quilômetros da capital Hoje temos pleno conhecimento de tudo o que acontece na juventude do PSDB aqui na capital, em todo o estado Da mesma forma, eles têm um feedback também de tudo o que acontece lá na nossa cidade, com a nossa realidade Dado a essa gestão de interiorização, de aproximação para conosco, dirigentes da JPSDB Que estamos lá no interior, com eles que estão aqui na capital Tchau!